Fala rapaziada, o zagueiro Segovia Está chegando domingo ao Rio de Janeiro Para fazer exame e assinar um contrato De três temporadas com o Botafogo Lembrando que o zagueiro O jogador já se despediu do independente Del Valle através das redes sociais O clube também publicou uma mensagem Uma nota de agradecimento Segovia Atuou quatro temporadas pelo Del Valle E conquistou Duas sul-americanas e um campeonato Equatoriano O jogador chega para compor o elenco defensivo do Botafogo Disputar vaga com o Cueste e Adriel Mas também pode atuar pelo lado esquerdo Essa e outras notícias Você compartilha através da nossa rede E pode participar ao vivo Dando a sua opinião em nossas lives diárias No nosso canal do Youtube Tá beleza rapaziada? A gente volta a qualquer momento Com mais informações e mais notícias do nosso Glorioso E aí E aí